Você é aquele tipo de pessoa que foge de conversas difíceis? Não gosta de DR, não gosta de alinhar coisas com as pessoas, não gosta de cobrar ninguém? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, e nesse vídeo eu vou te contar como ter conversas com pessoas difíceis. E é possível que se você tem dificuldade de conversar, qualquer pessoa pra você seja uma pessoa difícil. Mas não porque obrigatoriamente a pessoa é difícil, mas porque pra você é muito doloroso, ou você se sente muito culpado, ou porque você realmente não encontra as palavras pra poder se expressar. É possível que você se sinta mal de falar com alguém que ela tá te desagradando, ou que você tá querendo uma mudança, ou que você não tá gostando do modo como ela vem te tratando. Então às vezes é aquela conversa que você precisa ter com o seu chefe, de um aumento que ele te prometeu e nunca cumpriu. Ou de fazer um alinhamento com o seu marido sobre as coisas da casa, ou de fazer um pedido pro seu irmão de um jeito como ele vem te tratando. São essas pequenas conversas no dia a dia, que às vezes a gente foge, e que fazer esse esforço pra não ter a conversa, às vezes é mais desgastante. Imagina o esforço que você não tem que fazer pra disfarçar o seu desconforto diante dessas pessoas. Diante do seu marido ali, você tem que disfarçar que aquilo que ele vem fazendo há meses tá te incomodando. Ou disfarçar pro seu chefe que você não tá precisando desse aumento. Então olha pra isso. O que será que você ganharia se você tivesse a coragem de enfrentar essa conversa? Escreve aqui pra mim. O que eu ganharia se eu tivesse a coragem de enfrentar a conversa? Pode ser que você fique pensando assim. Eu acho que nada. Pra mim parece que sempre vai ser ruim. E aí eu vou te trazer essa outra questão. Pra você, pode ser que seja sempre ruim, porque você imagina alguns cenários. E eu vou falar aqui alguns cenários que podem fazer com que você se desestimule a conversar com essas pessoas. Mas antes eu quero já te convidar a se inscrever nesse canal. Se você gosta de conteúdo sobre autoestima, sobre como é que é o seu funcionamento, formas de se relacionar de um jeito mais saudável, mais maduro, você vai encontrar muito disso por aqui. Se você imagina que você vai ter uma conversa com alguém, eu quero que você pare pra pensar. Será que você acha que na hora que você for se expressar, essa pessoa vai se fazer de vítima? Ai, Janda, sabe o que é? Porque quando eu vou conversar com a minha mãe, ou quando eu vou conversar com o meu irmão, ou com o meu marido, ele começa a agir como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível por eu estar me queixando. Fica parecendo que eu sou ingrato. Fica parecendo que eu deveria estar satisfeito. Ou fica parecendo que eu deveria estar olhando pra situação dela. Como que eu vou me queixar de uma idosa? Ou como que eu vou me queixar de alguém que tá passando por uma situação X? Aí eu quero te dizer uma coisa. Se colocar nessa posição um pouco de vítima, é algo que a maioria de nós faz. Alguns fazem com mais frequência, mas a maioria de nós faz isso em algum momento. Tenho certeza que quando você foi cobrado ali de uma amiga que falou com você, ah, você não foi no meu aniversário, você... Não, mas eu tava passando mal naquele dia. O que a gente faz? Olha o meu lado. Não, mas olha o meu lado. Então, se fazer um pouco de vítima, é um jeito de você se defender, porque no final das contas, ninguém quer se sentir culpado. Você não quer se sentir culpado por estar fazendo aquele alinhamento, cobrando alguma coisa, pedindo alguma coisa, e o outro não quer se sentir culpado por ter errado com você. Então, é natural que ele jogue o lado dele. Olha, compreenda o meu lado. Você já deve ter feito isso e o outro faz isso. E tem um outro jeito de reagir, que é, não, mas olha tudo de bom que eu já fiz. É um pedido de reconhecimento. Nossa, mas você tá reclamando disso? E olha tudo de bom que eu já fiz pra você. E aí você começa a pensar, ah, meu Deus, aí eu começo a me sentir culpado, porque parece que eu deveria estar olhando pro lado bom e não me queixando. Então, lembra de situações em que você foi cobrado e você se sentiu muito injustiçado, porque quando a pessoa te cobrou alguma coisa, você ficou pensando, poxa, mas ela não tá olhando pro lado de que eu já fiz isso, já fiz aquilo ou outro. Então, é natural que a gente se coloque na posição de vítima ou se coloque na posição ali do injustiçado, porque a gente quer ser desculpado. A gente não quer ser responsabilizado pela queixa do outro. Mas o que eu quero te dizer com esse vídeo? Que essa postura um pouco vitimista ou um pouco injustiçada precisa ser olhada com naturalidade. Quando a pessoa vier trazer esse argumento pra você, lembre-se que você poderia ser a pessoa que estaria usando esse argumento, é o que você faz. Escuta aquele argumento, até reconhece, mas continua dizendo pra pessoa aquilo que você está precisando dizer. Olha, fulano, eu entendo que você esteja passando por esse momento, que você esteja passando por essa dificuldade, ou eu reconheço que você já fez muitas coisas boas, ou reconheço que você é um excelente parceiro pra mim, ou uma excelente chefe, ou uma mãe que é muito dedicada. Mas ainda assim eu estou precisando fazer um pedido pra você. Então mantém, reconheça, mas mantenha a queixa. A pessoa pode passar um tempo ali um pouco desconfortável, porque ela foi, digamos, criticada. E sim, você levou uma crítica pra ela. Só que você não pode deixar de falar com medo dela passar por esse desconforto de ter sido criticada, porque isso faz parte. Pensa o seguinte, uma vez que ela se sentiu ali criticada, que ela vai ficar um pouco desconfortável, ela já ouviu o que você precisava dizer pra ela. Às vezes, ficar daquele jeito ali, naquele mal estar, é o tempo necessário pra aquilo ser absorvido, e depois você vai passar pra outra fase. O que vai acontecer depois dessa conversa? É possível que depois dessa conversa, desse desconforto, aqueles pedidos que você fez, sejam atendidos. Às vezes a pessoa não sabia que você estava se sentindo daquele jeito. E você tem uma agradável surpresa de como a pessoa encarou aquilo que você falou pra ela. Às vezes ela não sabia. Ou você vai descobrir que algumas pessoas não têm a menor condição de ouvir os seus pedidos, ou de aceitar os seus limites, ou de compreenderem o seu lado. Elas só querem que você veja o lado delas. Isso também é uma informação que você vai descobrir o que você vai fazer com isso. O ponto é, se você deixa de ter essas conversas, você não tem como resolver essas questões. nem de saber que o outro é capaz de se ajustar por você e nem de saber que o outro não é capaz. Então, não deixe de ter as conversas. Encare os medos. E é possível que você, aos poucos, conforme você for tendo mais conversas, isso vá se naturalizando. Você, até no seu relacionamento, se isso é uma dificuldade com uma pessoa específica, quanto mais conversas você tem com ela em relação a isso, mais fácil fica. Porque aquilo ali vira uma oportunidade. Então, quando a pessoa vier pra você e se colocar ali de um jeito em que você fique desconfortável, que faça você se sentir um pouco culpada por ter falado, não se encolha. Porque, às vezes, aquele movimento é natural. Entenda que é natural que a pessoa esteja tentando não se sentir culpada e dividir a culpa comigo. Não se encolha. Entenda? Tá tudo certo. Isso é natural. E aí, mostra pra pessoa. Fulano, isso aqui não é um ataque. Isso aqui é uma oportunidade. Eu quero usar essa oportunidade aqui pra gente se alinhar. Eu não tô dizendo que você é uma péssima pessoa. Eu estou te pedindo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa é a sugestão que eu deixo pra você. Não deixe de ter conversas difíceis porque você acha que está lidando com pessoas difíceis. A maioria das conversas pode ser difícil pra quem não sabe se expressar. Se você quiser aprofundar um pouco mais esse seu medo de desagradar as pessoas, esse seu medo de ter conversas que vão realmente alinhar, mas que precisam passar por essa fase ali de ter um certo desconforto, eu vou deixar pra você um workshop. Se chama Quebrando o Ciclo da Dependência Emocional. É possível que você tenha traços de dependência emocional quando você não tem coragem de se expressar e de falar nada que você saiba que o outro não vai gostar. Dependência emocional não tem a ver só com ser carente ou querer ficar muito tempo do lado de alguém. Tem a ver com a dificuldade de deixar o outro sentir o que tiver que sentir, principalmente sentimentos negativos, quando você precisa falar aquilo que não está bom pra você. Espero que você assista esse workshop e tenho certeza que ele vai te ajudar a entender o que você viveu na sua história que não contribui pra que você tenha conversas difíceis com facilidade. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima!